O meu nome é Alexandrina de Oliveira Campos, filha de Cruzeta, sou professora aposentada, funcionária pública, mas hoje eu estou aqui para rever um pouco da minha terra e matar um pouco das saudades também. Para quem não conhece Cruzeta, Cruzeta fica na região do Ceridó, entre a cidade de Acari, Caicó, tendo próximo também São José do Ceridó, Jardim do Ceridó. O primeiro nome de Cruzeta foi Remédios. Agora o nome Cruzeta vem do cruzamento dos rios, os rios Quimporó e Salgado. Então eles entram na cidade formando uma cruz, em forma de cruz. Estamos aqui na igreja de Nossa Senhora de Remédios, a nossa mãe, padroeira. O principal evento é também a festa da padroeira, Nossa Senhora de Remédios, no mês de outubro. Cruzeta pertencia ao município de Acari, se desmembrou no ano de 1953, mas sempre ficou assim, muito ligada, porque os cruzetenses se sentiram sempre filhos de Acari. E durante muito tempo ficamos ligados à educação, à educação secundária, Então nós ficamos muito ligados, ligados também religiosamente à festa da padroeira de Acari, Nossa Senhora da Guia. Cruzeta surgiu da doação do terreno doado por Joaquim José de Medeiros, um cidadão que tinha suas terras aqui, e depois, porque veio a estação experimental do Ciridó, e podemos dizer assim, enobreceu, engrandeceu a cidade de Cruzete. Ela ganhou vulto, ela ganhou nome, conhecimento lá fora. A estação experimental do Ciridó tinha a finalidade do algodão Mocó. E era feita lá na estação experimental do Ciridó, era feita a seleção da cimento do algodão e exportada, né? Era também exportada essa cimento. Inclusive, nós tivemos aí pelos anos 50, um grande evento, que foi a festa do algodão. O açude muito importante também, né? Muito importante o açude do Denox, né? Nós temos ainda, já tudo muito, praticamente, a gente pode até assim dizer, enruína, né? A estação é enruína. E o Denox, praticamente, uma coisa já parada, mas muito importante. Porque lá no Denox eram desenvolvidas as vazantes, a área muito grande, e também houve anos de muita fartura. A colheita do tomate foi desenvolvida, a plantação do tomate, com grandes colhetas que eram até exportadas. Que saíram diariamente carros e mais carros de tomate para serem vendidos fora. E esse grupo de jovens, chamado de Juventude Agrária Católica, ou JAC, como nós chamávamos, nos reunimos e então pensamos, vamos fazer uma festa. E essa festa será no tempo da colheita. E iremos denominá-la de festa da colheita. Então, nós fizemos a festa com esse sentido de o homem do campo com o homem da cidade. Com a assembleia, na véspera da festa, assembleia pública, que enfrenta a igreja. Armamos um palanque, fizemos essa assembleia com cantos, com cidadancinhas. E depois, no outro dia, o desfile da festa. Com os cavalheiros, com um desfile muito grande, mas ainda pequeno para os tempos de hoje, né? Porque nós estávamos iniciando. Um café regional, a base de comida de milho, camões, canxica, essa coisa. Nós chamamos de augusto regional, mas, na verdade, era um café. E assim, nós demos início, o primeiro passo para a festa da colheita. E que, até hoje, mesmo diante das dificuldades, ela permanece. Saibam que cruzete é acolhedora, cruzete é bonitinha, cruzete é agradável. E nós nos convidamos para vir conhecer nossa cidade, né? É uma cidade de muita religiosidade. Tem uma padroeira que é um amor muito amada com todos nós. Vem também, em outubro, a nossa festa. É uma festa grandiosa, bonita mesmo. E de um povo amável, acolhedor, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse convite para vocês que queiram conhecer. Conhecer nossa cidade, conhecer nossas alegrias.